E o Ministério da Agricultura, ele realiza a união de laticínios de grande e pequeno parte que é para garantir a renda ao produtor e alimento de qualidade para a população. O Ministério da Agricultura publicou um ofício hoje autorizando que laticínios com inspeção federal recebam leite de laticínios menores, seja com inspeção municipal ou inspeção estadual. E por que isso é um problema no nosso setor? Hoje, com a crise do ornavídeo, está causando o fechamento de bares e restaurantes, muito micro laticínios que forneciam leite para esse tipo de mercado, ou mesmo para queijarinhas que posteriormente forneceriam para esse mercado, estavam prejudicados porque não estavam conseguindo comercializar. Então, os produtores que forneciam leite para esses laticínios também estavam sem captação de leite. Então, com essa flexibilização do Ministério da Agricultura, vai dar fluidez para o mercado. Aquele produtor que estava sem conseguir captação de leite, o seu laticínio vai conseguir pegar o leite dele e vai vender, então, para o laticínio com inspeção federal, para conseguir dar fluidez para o mercado. Lembrando que hoje nós estamos com um momento de demanda de leite UHT de 30% a 40%, então isso vai também garantir acesso ao consumidor a esse alimento de excelente qualidade. Obrigado.